Música Estudante de Cruzeiro do Sul aguarda mais de dois anos por tratamento fora de domicílio. Ela sofre de um problema nos rins e precisa ser deslocada a Rio Branco para prosseguir o tratamento médico. Os dias para a estudante Rosiane Araújo Costa, 19 anos, tem sido de longa espera. O primeiro laudo médico para tratamento fora de domicílio da jovem é de 2014. Rosiane sofre de doença renal. A angústia de Rosiane e também de sua mãe já perdura por um ano e sete meses no aguardo do tratamento fora de domicílio, que sempre tem como resposta, aguarde um pouco mais. Ela só diz que é para a gente aguardar, né? Porque é difícil, está marcando que é muita gente, mas eu acho que não é demorado não. Eu acho que estão muito me enrolando mesmo, porque todos os meses eu ia duas vezes lá, só diziam para mim ter paciência, paciência, sei que aí a minha paciência esgotou. A indignação da dona de casa, Maria Leutinice, mãe de Rosiane, é que diante da demora pelo tratamento, a filha já tenha perdido um dos rins. Aí me preocupa mais, né? Porque ela é tão jovem ainda, agora que tem 19 anos, na flor da idade, já perdeu um rins. O estado de saúde da jovem só tem se agravado. O novo laudo médico aponta urgência no tratamento da estudante. Eu sinto muitas dores nos rins, também já aconteceu de eu ficar com febre. Sinto também muitas dores nas costas, dor de estômago, eu sinto. Teve uma vez que eu passei tão mal que eu não conseguia nem comer por causa do estômago e provavelmente isso já foi ocasionando o problema de rins. Eu quero logo ficar boa, para me ficar menos despreocupada também, e para minha mãe ficar menos, ficar calma na verdade, porque ela fica muito preocupada comigo, sabe? E aí isso também me causa muita tristeza, muitas das vezes, porque ela fica muito preocupada, fica triste. A coordenação do TFD, tratamento fora de domicílio de Cruzeiro do Sul, trabalha com uma média de 130 agendamentos por mês. A gerência local destaca a necessidade de priorização de pacientes pela gravidade de doença dos mesmos. Os laudos são protocolados e esses laudos são passados pelo médico regulador, aqui do TFD, onde ele avalia o laudo, toda a situação do paciente, conforme o que o médico assistente prescreveu no laudo. E aí ele regula esse paciente, para onde que ele vai, se ele realmente precisa ir para Rio Branco, ou se ele pode pedir uma consultoria aqui no Hospital do Juruá. E aí, depois desse laudo passado pelo médico, irregulado e classificado a gravidade dele, a gente encaminha para Rio Branco e solicitamos o agendamento. Em outras situações, a falta de vagas em casas de apoio também colaboram para reagendamentos dos pacientes. A gerente local do TFD informou, porém, que a consulta da estudante já está agendada para o dia 21 deste mês. Ela já tem o agendamento, já foi informado que ela conseguiu um parente para ficar, então ela vai cumprir o agendamento dela.